Renato Augusto tentou de longe. Romero também teve chances. O Corinthians tinha mais a posse de bola, trocava passos, mas parava na marcação colorada. E jogar contra o Internacional com essa compactação que ele faz, essa transição, ela fica difícil de furar o bloquinho. De ex-corintianos, Jorge Henrique. Alex, Nilmar, Rafael Moura e um golaço de Nilmar. Tite pediu calma. Em cada rosto corintiano, tensão. O gol não saía. No primeiro tempo que nós fizemos, acho que o lacava um pouco injusto. Perdendo o jogo, Tite resolveu dar uma olhada no banco de reservas. E no intervalo fez uma mudança, que mudou também a história da partida. Wagner Love entrou concentradíssimo. De olho no gol colorado. Quem está no banco tem que sempre entrar para ajudar. Porque a gente está de fora, a gente está vendo como é que está a partida. Então a gente tem que estar sempre preparado e ligado também, que a maior oportunidade vai aparecer. Em apenas cinco minutos, ele recebeu de costas para a zaga. E sofreu falta de Juan. Puxado, Caio, é falta. Jadson cobrou com perfeição. Jadson cobrou a barreira. Gol do Corinthians. A jogadaça de Renato Augusto e o oportunismo do atacante viraram o jogo para o Corinthians. Para o Fábio Santos, Renato Augusto, pela meia. Lance individual, invadiu o área, bateu na trave. Voltou para ele. O Tite é um cara inteligentíssimo, ele sabe. Ele mexeu ali no segundo tempo. Procurou botar o time um pouco mais para frente. Com mais qualidade no meio do campo. E conseguimos chegar aos dois gols e é virado. O Corinthians virando dois para o Corinthians. Um para o Interventor. Olha, palhou o Hernando. O Danilo vai marcar. Alisson me atendeu. O Danilo ampliado para o Corinthians. É dele. É de Wagner. Mas o fato é que quem levantou de verdade a torcida corintiana foi Wagner Love. Depois que a gente ia ter que achar algumas posições. E a gente está começando a achar, está começando a encaixar o time, né? E depois que, a gente tem certeza que depois que encaixar, as coisas vão acontecer naturalmente. A gente tem um grande time. Não deve para ninguém no Brasil hoje. Então, acho que a gente vai brigar lá em cima.